Música Vaca profana põe teus cornos Pra fora e acima da mar Lembra da música Vaca profana de Caetano Veloso? No mais as ramblas do planeta Lá pelas tantas ele diz De perto ninguém é normal De perto ninguém é normal Às vezes seguem linha reta Existem conexões neurológicas atípicas Que não necessariamente são doenças Exemplos, dislexia, transtorno de atenção e hiperatividade Autismo No Metrópolis de hoje vamos falar de neurodiversidade Os neurodivergentes são retratados em alguns filmes e séries Na série atípica o conhecemos Sun Um jovem autista de 18 anos que luta por sua independência Quer ir pra universidade, ter namorada e amigos Um bom humor A gente aprende com Sun Que qualquer pessoa tem dificuldades na vida E que tem que lidar com isso Entre ficção e realidade Ryan O'Connell produziu uma série contando sua própria história Special acompanha a vida de Ryan Um jovem gay e com paralisia cerebral Ele enfrenta preconceito diante das duas questões Mas nada que o impeça de conquistar um emprego Morar sozinho e ter um amor Em Gênio Indomável de Gus Van Sun Também vemos a história de um jovem neurodivergente Que é tomado por rebelde com passagens pela polícia Um gênio na matemática, encrenqueiro Que dá trabalho até para experientes terapeutas Vai você saber que a Oscarizada cantora Billie Eilish Tem síndrome de Tu-Ré e sinestesia? E que diferença isso faz? Não é? Tiago, você acaba de lançar um livro Que é Neurodiversidade E você decidiu escrever o livro nesse momento Por algum motivo especial? Ou já era uma pesquisa que você trazia há muito tempo? Eu percebia que neurodiversidade já era um tema Que as pessoas discutiam Mas era um tema que não tinha nenhuma produção em língua portuguesa Um tema muito voltado ao inglês E as pessoas tinham um pouco de dificuldade de acesso E eu já trabalhava com isso já tinha um tempo Então eu tive a ideia de condensar isso em um livro Que fosse uma introdução Que facilitasse também o acesso a obras de outras línguas Eu sou a Carol Cardoso Eu sou a Carol Cardoso, tenho 24 anos Quando fui diagnosticada já era o transtorno do espectro do autismo Mas a minha psicóloga, quando foi me dar notícia Diz que eu seria o que se chamava antigamente de Asperger Você já trabalha com o tema Você tem um podcast chamado Introvertendo Um podcast feito por autistas falando de autismo Eu descobri o termo neurodiversidade Quando eu fui diagnosticado com autismo mesmo E no Introvertendo O nosso objetivo é discutir o autismo na vida adulta E quando a gente fala sobre autismo na vida adulta Tem vários aspectos que podem ser abordados Autonomia, trabalho, sexualidade, gênero Eu percebo que ao longo do tempo Não só a própria comunidade começou a reinterpretar Esses déficits do autismo Mas também as produções culturais ajudaram a gente A ter esse olhar mais positivo O episódio de hoje é pra falar sobre autismo na infância Numa infância sem diagnóstico, que é o nosso caso Porque ao longo desses anos de Introvertendo A gente fala muito sobre autismo na vida adulta Mas pouquíssimas vezes a gente teve a oportunidade De falar sobre a nossa infância Você associa o termo neurodiversidade a uma mudança Na forma com que o cinema Ou a nossa produção cultural como um todo Olha pra essa diversidade É, realmente a gente teve várias mudanças nesse sentido Eu acho que o grande marco, pelo menos em relação ao autismo Foi o Rayman, que foi o filme de 88 Apesar de hoje as pessoas terem um olhar negativo sobre alguns aspectos do filme Foi talvez o primeiro filme a trazer o autismo de uma forma mais positiva E isso se refletiu ao longo do tempo Então acho que neurodiversidade definitivamente é um assunto pra todo mundo O Metrópolis chega ao fim Mas não deixe de acompanhar os nossos conteúdos exclusivos nas redes sociais Até amanhã! Não vai me dizer que você ainda não está inscrito no canal do Metrópolis Clique então agora no ícone vermelho e também no sininho Porque aí a gente avisa quando entrar um vídeo novo E claro, deixa aí o seu like Dedão pra cima se você gostou do vídeo E claro, deixa aí o que você gostou do vídeo E claro, deixa aí o que você gostou do vídeo E claro, deixa aí o que você gostou do vídeo E claro, deixa aí o que você gostou do vídeo Obrigado.